Tela branca, contexto preto. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus. Atenção para todos. Primeira edição. Rio de Janeiro 2021. Apoio. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria. Ampliar. Realização. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. ... é uma mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste-busa preta com marca Movimento Down. Mais ampliar. Calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas, como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Oiê! Esse aqui é um vídeo de alongamento da série de exercícios no Movimento Down. Mais ampliar. E você pode fazer depois de todos os outros treinos ou então isoladamente, porque os benefícios serão ótimos para você. Vamos começar? Sentadinho, sentadinha. Apoia bem o bumbum no chão. Cruze as pernas. O importante é que você fique de um jeito bem confortável. Que você esteja gostoso de ficar desse jeito, tá bom? Apoia as mãos aqui, nos joelhos. A gente vai começar inspirando e respirando bem tranquilamente. Sinta o ar entrando e saindo. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar bem gostoso. Comece a mexer o seu pescoço de um lado para o outro. Esses movimentos, como eu disse, têm que ser confortáveis. Pode ser que apareça uma dorzinha aqui ou ali, mas ela não pode ser limitadora. Pode limitar o seu movimento. Combinado? Isso, mais um pouquinho. Delícia! A gente vai juntar as palmas das mãos aqui na frente, para que as nossas escápulas fiquem bem organizadas lá atrás. Inspirou. Solta o ar. Pressiona uma palma da mão contra a outra e põe o cotovelo para trás. Inspirou. Solta o ar. Olha como a sua musculatura é longa. Delícia! Legal! Mãos ao lado do corpo. Impui. Transfira o seu peso para uma mão e o outro lado vai lá para cima. Longa, longa. Essa mão empuxa o chão e esse braço estica para o alto. E o bumbum permanece no chão. Não deixa ele sair. Vamos lá? Cresce, 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 cresce. Inspira. Solta o ar. Para o outro lado. Cresce, 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 cresce. Impulha a mão contra o chão. A longa, amplia. Esse lado todinho. Cresce, cresce, cresce. Aí, agora que você já fez, a gente vai colocar um pouco mais de fluidez nesse movimento, tá bom? Inspirou, inspirou, para o ladinho. Inspirou, para o outro. Voltou. Mais uma vez. Cresceu. Cresceu de novo. Cresceu. Cresceu. E cresceu. Cresceu. Boa! Sobe o braço. Aí. Joia. Essa perna que está aqui na frente, vai para o lado. Organiza a sua postura. Escorrega a mão lá para o seu pé. Chegou no pé? Ótimo. Chegou no tornozeiro? Tudo bem. Não tem problema. Fixa a mão onde você conseguir chegar. Combinado? Esse outro braço vai andando por cima da mão até encostar no pé. Ou no tornozeiro, ou no joelho. Onde a sua mão estiver. A gente vai trabalhar para chegar aqui na frente, tá bom? Dá uma olhada no seu joelho. Confira no movimento. Boa! Para voltar, a gente vai relaxar. E subir o tronco, passando a mão pela perna devagar. Que relaxante! Vamos fazer com outro pé. Juntou o pé com o pé. Leva o tronco à frente. Voltou. Desenvolando. Abriu o peito. A outra perna estendeu. A mão escorrega para o pé, perna, até chegar no pé. Ou no tornozeiro ou no joelho. Você vai colocar a sua mão onde você tem a amplitude. O outro braço vai deslizar por cima da mão. E vai manter esse movimento um pouquinho. O importante é sempre respirar. Manter a respiração bem gostosa, deliciosa. Segura um pouquinho. Segura. Segura. Respira. Mão na perna. Volta. Analisando. Segura. Segura. Aproximadamente. Boa. Segura. Segura no seu tornozelo. Cresça o seu tronco. Corre o peito para frente. Segura. E agora vai para frente de novo. Ai, gostoso. Voltou. Agora a gente vai fazer com as duas pernas. Estende uma perna. Estende a outra. Você pode ter uma maior abertura do que eu. Pode ter uma amplitude menor. Não tem problema. Aqui cada um vai fazer dentro da sua habilidade, da sua flexibilidade. Combinado? Apoia bem o bumbum do chão. Pontinha do pé para cima. Pontinha do pé para baixo. Aponte os dedos lá para o teto. Aponte os dedos para baixo. Olha a postura bem bonita. Para cima. Para baixo. Ponta do pé para cima. Ponta do pé para baixo. Ponta do pé para cima. Agora. Inspira. Desliza a mão sobre a perna. Vai, 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 vai. Até chegar lá na ponta dos pés. Olhando para o chão. Relaxa bonitinho. Puxa a ponta do pé para cima. Fica aí um pouquinho. E volta devagar. Traga uma perna aqui para frente. Dobrou. Essa outra perna. A gente vai trazer para cá. E para trás. Subiu. Tronco. Inclinou lá na frente. Alongando a parte de trás da coxa. Alongando o bumbum. Segura aí. Lembra que eu falei que tem que estar sempre em uma posição confortável. Pode aproximar os cotovelos do chão. Mantenha sempre a respiração. Lembra que a gente está construindo o movimento. Volta devagarzinho. Pode vir aqui para um lado. Traga a perna. Vamos lá. Bora fazer para a outra hora. Apoia do ladinho. Põe para trás. Se organiza. Está confortável. Vem para frente. Ai, que delícia. Alongando. Alonga tudo. Sustenta. Segura. A sua respiração sempre fluindo. Enchendo a variga de ar. Soltando. Muito bem. Vem aqui para o lado. Subiu. Aproximou. Boa. Tudo bem por aí? Está confortável? Está gostoso? Legal. Olha agora. Apoia as duas mãos no chão. Ficou em pé. Opa, joelho. Coloca uma perna aqui na frente. Leva o corpo para frente. E volta para trás. Leva o corpo para frente. Sobe o braço. E liga para trás. Estica. Para frente. Para trás. Esticou. Está ótimo. Vira para frente. Apoia o braço na perna. E inclinou. Ai, que delícia, pessoal. Boa. Apoia o joelho no chão. Afastou. E virou. Para frente. Para trás. Para frente. Sobe o braço. Para trás. Para frente. Para trás. Boa. Vira para trás. Apoia. Subiu. Boa. 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 do chão, vamos deitar, duas mãos no chão, do ladinho, vira a barriga para cima, legal, olha o que a gente vai fazer, esticar uma perna, abraçar a outra, segura em cima do joelho e puxa para você, inspira, leva a cabeça lá para frente, esse pé, empurra lá longe, 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 aí, volta devagar, pé no chão, desliza, traz a outra perna para você, abraça o joelho, puxa, 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 leva a testa lá em direção, segura, voltou devagarzinho, pé no chão, esticou lá atrás, sobe os braços lá para trás, dá aquela esticadinha boa, 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 volta os braços, traz uma perna, traz a outra, traz o joelho para o alto, traz o outro, tira o pé do chão, abraça as pernas, joelhos, balança de um lado, para o outro, bem gostoso, bem confortável, desce uma perna, desce a outra, pé com o pé, solta o joelho para o lado, bem confortável, mão na barriga, inspira o ar pelo nariz e solta pela boca, enche a larinha de ar, solta o ar pela boca, agora você vai fazer duas vezes sozinho, acabou? acabou? Vira para o ladinho, apoia a mão para sentar, senta bem confortável, ai que espreguiçada gostosa! E agora sim, chegamos ao final do treino, alongados, de bem com a vida, felizes, demorados, prontos para o próximo e prontos para o dia, parabéns, bora ampliar? Tela preta com texto em branco, apoio Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, parceria Ampliar Realização Movimento Down Mais Movimento de Ação e Inovação Social